E em Dourados, oito pessoas morreram em 40 dias, um dos maiores índices dos últimos anos. A maioria vítima de acidentes no trânsito, dentro da cidade e também nas rodovias. E lá mesmo no sul do estado, nossa equipe foi ouvir o que a população pensa sobre o assunto e também o que a lei prevê para quem comete uma imprudência que se transforma em crime. Veja na reportagem de Miriam Névola e Adalberto Domingos. Qualquer imprudência pode tirar a vida de alguém. Quem está no trânsito sabe disso, mas nas ruas nem todos colocam a informação em prática, o que causa consequências cada vez mais graves. Acho que ultimamente está tendo muita imprudência no trânsito. São motoristas que estão querendo fazer das vias públicas uma BR, uma rodovia, e aí eles não dão valor nas outras vidas, nas outras pessoas. O caso daquele rapaz que faleceu lá na Marcelino Pires, dois caras tirando racha, tirando a própria vida de uma outra pessoa. Não tem imprudência no trânsito. Dados preliminares do DETRAN mostram que em Dourados, nos últimos 40 dias, oito pessoas morreram no trânsito. Três ciclistas, dois motociclistas, uma criança e esta semana, mais essas duas vítimas. O carro ficou completamente destruído. A mulher e o motorista morreram na hora. O velocímetro do veículo parou registrando velocidade de 170 km por hora. A polícia investiga as causas do acidente. Quando alguém morre no trânsito, o fato vai parar nas estatísticas oficiais. E a sensação que passa é que são apenas números. Mas não, são pessoas que perderam a vida em questões de segundos. E muitas vezes, a responsabilidade é de terceiros, o que gera ainda mais revolta e questionamentos. Foi o caso de Davi Rosa da Silva, de 19 anos, que ia trabalhar de bicicleta no sábado pela manhã, quando foi atropelado por esta caminhonete. O ciclista foi arrastado por cerca de 30 metros e morreu na hora. A polícia suspeita que o motorista estava disputando racha. Laudos estão na perícia para verificar o que de fato ocorreu, já que até agora o suspeito não se apresentou à delegacia. A prisão temporária de Aloysio Bote Neto já foi pedida à justiça. O que está confirmado é que houve um homicídio culposo na condição de veículo automotor, qualificado com duas causas de aumento de pena, que são a omissão de socorro e o fato de ter atropelado no acostamento. Este advogado criminalista explica que até mês passado não havia no Código de Trânsito Brasileiro uma pena específica para quem disputava racha. Mas no fim do ano, uma mudança na lei entra em vigor, que prevê aumento na punição para quem comete esse tipo de crime. Hoje a pessoa envolvida em racha tem se entendido que ela ou assumiu o risco de produzir o resultado ou quis assumir o resultado. Isso se chama dolo eventual. Nesse sentido, a pessoa responde pelo Código Penal, no artigo 121, que é o homicídio. Mas o que acontece? No curso do processo, se ele conseguisse comprovar que ele não teve a vontade ou não assumiu o risco, descaracteriza do homicídio doloso para o homicídio culposo. Com a entrada em vigor da nova lei, isso não acontece mais. Porque se no curso do processo provar que ele não assumiu o risco de produzir o resultado, ele entra na tipificação exclusiva do 308, que é morte no caso do racha. Que aí a pena dura, uma pena de 5 a 10 anos de reclusão. Que aí a pena dura, uma pena de 5 a 10 anos de reclusão.